O Papai Noel fez a alegria das crianças no batalhão na Polícia Militar de Caçador neste Natal. Depois de atender os filhos de policiais, o bom velhinho saiu pelas ruas da cidade distribuindo brinquedos, doces e esperança para centenas de crianças. A iniciativa do policial militar Josimar Soares, que já é Papai Noel há seis anos. Segundo ele, a ideia surgiu como forma de agradecimento depois de ter conseguido abrir o estabelecimento comercial próprio. Nos rostos dos pequenos e das famílias, a alegria estampada ao receber os presentes ou mesmo uma mensagem de Feliz Natal são os motivos que levaram Josimar a continuar com a iniciativa. E Josimar já garantiu, ano que vem será novamente Papai Noel e tentará aumentar ainda mais a quantidade de brinquedos e crianças atendidas.